Quem gostou, solta o grito Quem quer dar no ninho, joga a luz e pra cima e não grita Chora, chora Eu sempre fui o seu mineiro Você me pegava no colo Chama a paz, felizinho, me dá um carinho Te adoro Agora você me diz Que hoje eu tô uma mocinha Tô viciada no seu tempo Se você me adornar Não vou me engatir a sozinha Diz Eu sou garota e preciso de você Me acostumei Quando você só me chamava de bebê Quero ser seu nenenzinho Sempre você seu nenenzinho Sempre você seu nenenzinho Taroninho 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 Sempre você seu nenenzinho Taroninho 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 Me chamava de bonizinho, me dava tanto carinho Eu te adoro Agora você vem de ser Que eu chamo uma mocinha Tô viciada no seu tempo se você me abandonar Não vou em gatinha sozinha Tente entender Sou garota e preciso de você Me acostumei Por você só me chamava de bebê Quero ser seu nenesinho Sempre vou ser seu nenesinho Eu quero ser seu nenesinho Sempre vou ser seu nenesinho Me dá, dá novinho, me dá novinho Eu quero, eu quero, eu quero Me dá, dá novinho Eu quero ser seu nenesinho Sempre vou ser seu nenesinho Me dá, dá, dá novinho Me dá, dá novinho Eu quero ser seu nenesinho Sempre vou ser seu nenesinho Me dá, dá novinho Me dá, dá novinho Eu quero ser seu nenesinho Eu quero ser seu nenesinho Eu quero ser seu nenesinho Legenda por Sônia Ruberti